Você falou, Capitão Soares, que o primeiro número é de perturbação ou sossego. Então, como é que está sendo isso durante a pandemia? É todo dia a ligação, final de semana aumenta, o pessoal está fazendo muita festa. Quais são as informações que você tem relacionadas a isso? Esse é um tema delicado, porque muitas vezes a população liga e quer o atendimento, porque está sendo incomodada, aquele barulho, quer descansar, tem idoso, tem gente dormindo em casa, tem criança chorando, enfim. Mas, em contrapartida, do outro lado você tem aquele cidadão que quer fazer a festa, que quer extravasar, que passou por um período de dificuldade e superou e agora quer colocar, sabe, extravagar, digamos assim. Então, infelizmente, a gente tem um elevado número de chamadas. Muitas vezes a população imagina, pô, eu liguei, a viatura não chegou. Mas só que, quando você faz aquela ligação para a polícia, é preciso que você pense que no nosso sistema existem mais 30 ou 40 ligações pedindo a mesma coisa naquele momento. E o número de viaturas que possuímos não é suficiente para atender 30 ou 40 ligações de som alto. Então, há o deslocamento, às vezes você tem uma demora nesse atendimento, que chega a ser grande, às vezes eu entendo e eu, como cidadão, me coloco no lugar daquela pessoa que está sendo incomodada com aquele som alto e que está ali pedindo socorro, pedindo apoio e a viatura não chega, entendo perfeitamente. Mas eu faço esse pedido à comunidade para que também entenda que a viatura, ela não pode atender todos os lugares ao mesmo tempo. E que, de fato, há um elevado número de chamadas. Fora isso, ainda tem o fato de que, se há uma ligação de som alto e se há uma ligação de um roubo, de um furto ou de uma agressão, obviamente nós iremos priorizar a necessidade daquela pessoa que está sofrendo uma violência física naquele momento, em contrapartida de atender uma demanda de som alto. Porque a questão da vida vem, em primeiro lugar, sempre no que diz respeito às prioridades de atendimento de ocorrências. Então, todos esses fatores fazem com que o atendimento dessa perturbação do sossego alheio não tenha a celeridade de que é preciso que exista. Então, é preciso o quê? Que a comunidade tenha consciência de que, uma vez que você está fazendo ali a sua festa, que tem aquele som alto, vai estar incomodando o vizinho. E que o recurso público não pode ser destinado o tempo inteiro para atendimento de som alto. Que é preciso haver uma consciência daquele que está ligando o som, fazendo a festa, de que existem outras pessoas também que não devem incomodar o vizinho, digamos assim. Porque eu não digo nem em bares, porque em bares o número de chamadas é menor. O número de chamadas que mais acontece são de chamadas de residências. Não é veículo de som, não é paredão, não é veículo de automóvel, não é paredão. O maior número de chamadas que a gente tem são de residências. Pessoas que não se importam com os vizinhos e estão fazendo aquela festa e esquecem do vizinho. E é isso que gera o maior número de chamadas para a gente. E é isso que a gente tem que ver.